Voltei. Esperar esse povo. Algum probleminha aqui. Oi, 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 oi. Pronto, melhorou, né? A internet estava ruim lá, gente. Vamos conversar, babies. Então, vou falar de novo da reportagem. Foi muito legal, eu amei o convite do video show pra poder fazer reportagem com a seleção. Foi minha primeira reportagem, né, gente? Eles me deixaram bem à vontade. Falaram pra eu fazer as perguntas que eu achava legais, assim, pras meninas. Que eu já conheci algumas meninas e tudo. Foi tudo mais ou menos no improviso mesmo. Eu acho que ficou legal, né? Eles não me passaram nenhum tipo de roteiro, nada. Uma outra coisinha, a introdução e tal, que eles me passaram o resto, foi tudo no improviso. Eu curti demais, achei super legal. O resultado também eu gostei. E foi uma emoção muito grande. Fazia muito tempo que eu não treinava. E voltar a treinar com a seleção ainda, né? Treino de altíssimo nível. Eu só fera dentro de quadra. As meninas me zoaram pra caramba, que eu já tinha jogado com algumas lá. Mas foi muito legal. Uai, o Breno entrou. O que que é dele? Deixa eu ver, Breno. Aparece aí. Que bom que vocês gostaram. Eu também curti. Foi meio no improviso. Eles me deixaram livre pra fazer as perguntas que eu queria. Interagir do jeito que eu queria. Tanto com a Fabi, quanto com as meninas. Então, foi bem legal. Se bateu a vontade de voltar a jogar, gente? Não. Assim, porque o atleta não é simplesmente jogar. Ele vive pro esporte. Ele cuida do corpo pro esporte. Ele abdica de estar com a família pra viajar. Tem que cuidar muito da saúde do corpo. Não é simplesmente ser atleta, entendeu? Vai muito além. Tem que ter um bom rendimento. Tem que ter dedicação em tempo integral. Então, pra mim, não dá, gente. Eu já tenho 29 anos. Tô parada tem 8 anos. Não dá, não. Cadê o tio Luiz? O tio Luiz tá lá em cima. Assisti no jogo do cruzeiro. Eu tava lá com ele, mas a internet tava uó. Aí eu desci. Mais perguntinhas. Fada doceira. Você conhece o doce chamado chuvisco? Não. Não conheço chuvisco. Gente, vocês tão me zoando falando que eu sou uma anã perto das meninas? É que as meninas têm 1,93m. 1,95m. 1,88m. Por aí. Elas são gigantes mesmo. Paula, eu sou linda. Venha pro Maranhão. Maranhão. Ai, quem quer. Assim que tiver algum evento, eu vou pro Maranhão. Ai, gente. Tá a bule. Tô morrendo de vontade de ir no restaurante. Carlinha. Ai, dá um beijo pra vocês. Perguntinhas. É, eu vou estudar um pouco mais sobre o que eu preciso fazer, né? Pra melhorar. Vou começar a fazer fonodiólogo pra melhorar também com a Camila. Qual é a sua altura? Eu tenho 1,67m, gente. 1,67m. Tudo por Paulinha. Eu tô adorando as frases. Tô adorando. Não tô lendo tudo de uma vez, pra eu ir lendo aos pouquinhos. Você gostou de São Paulo? Eu adoro São Paulo, gente. Eu já gostava já. Ainda mais agora com vocês aí. Nossa, vocês me receberam tão bem. Foi tanto amor. A gente já tá marcando um encontro no dia 24. Então, quem não sabe, a gente tá marcando um encontro dia 24 com as fãs de São Paulo. Com os fãs de São Paulo. Cadê? Breno tá aqui? Breno, meu amor. Tá travando, gente. Eu vou pra São Paulo agora. Minha anã favorita. Arrasou. Quando vem pro Sul? Ó o golaço do Cruzeiro, gente. Ó meu Deus do céu. Pro Sul eu vou pra Rio Grande do Sul dia 9 do 6. É, peraí, gente. Vou ter um encontro em São Paulo com as fãs de São Paulo dia 24 do 5. Semana que vem. Isso. Vai ter um encontro. Isso. Encontri em São Paulo. Vou postar tudo. A Isadora tá me ajudando nisso. É, vou combinar. As meninas tão combinando com ela. As próprias fãs. Aí eu divulgo pra vocês. Porque eu tenho um trabalho pra fazer dia 25. Aí eu vou chegar um dia antes pra encontrar vocês. Com mais calma. Sem ser correria no aeroporto. Paula, que vergonha. Eu tenho muito menos idade que vocês. Gente, eu sou pequenininha. Qual que é a pergunta? Pede pro Breno me seguir. Goiânia eu vou semana que vem. Depois de São Paulo eu vou pra Goiânia. Beijo, Carol. Vamos, meus amores. Perguntas? Tem mais perguntas? Tô em Minas agora. Tô em BH. Hoje eu fiz uma entrevista super legal. Pro BH News TV. Assim que eu souber quando vai passar. Eu aviso vocês aqui de BH. E depois eu passo o link. Pra quem é fora de BH poder assistir. Você vai pro Vila Mix? Eu tô querendo ir pro Vila Mix, gente. Dia 1º. Pra Fortaleza eu ainda não sei, gente. Nem pra Pernambuco eu tô vendo aí. Mas assim que eu souber eu aviso vocês. Gigi, qual que foi a sua pergunta? Ah, eu tenho que marcar de participar da Rádio Confia. Pois é, todo mundo me perguntando. Pera aí, você pretende seguir sua carreira de repórter? Bom, gente, eu curti demais a primeira reportagem que eu fiz. Mas eu mesma revi minha reportagem várias vezes. Eu percebi alguns detalhes que eu não gostei. Assim, então eu tenho que melhorar algumas coisas. Vou começar a trabalhar nisso. Até pra melhorar minha oratória também. Algumas coisas que eu achei que eu poderia ter feito melhor. E aí, se tiverem outras oportunidades, eu vou querer sim. Ô, gente, o meu direct. Você podia marcar um treino de vôlei. Ah, e depois eu vou marcar pra vocês. Treino é legal, né? Combinar um treino, um de vôlei. Mano, a gente já foi pro cabelo preso e dançou muito. Qual é a sua dupla sertaneja favorita, gente? Ah, eu gosto tanto de sertanejo. Paulinha, que cidade do Rio Grande do Sul você vai dia 9 do 6. Santa Maria. Acho que é isso. Eu tô lendo as frases da caixinha. Sim. Reparei que eu tô balançando muito a cabeça. Reparei que o meu sotaque tá muito puxado. Reparei que eu tô tirando o microfone da minha boca antes de terminar a frase. Vários detalhes que eu nunca entrevistei e nunca tinha reparado isso, né? Foi a primeira vez. Então, eu tenho que prestar mais atenção nessas coisas e eu vou perguntar também quem entende pra me dar mais dicas. É difícil perder o sotaque, né? Mas eu vou tentar melhorar. Ai, gente, é que vocês brilharam tanto subir na tag hoje, mas tanto, que eu nem acreditei. Vocês brilham demais. Demais, demais. Mais perguntinhas? Perguntinhas. Ah, meu Deus. O Breno, né, gente? Deixa eu ver qual que é a pergunta. Entre Jorge, Matheus e Henrique e Juliano. Ô, Deus. Como é que resolve isso? Tem como escolher entre Jorge, Matheus e Henrique e Juliano, não? O Breno mostrou, leu uma mensagem que eu mandei pra ele, né? Depois eu vi que o povo marcou. Ah, gente, eu mando muita mensagem pra ele. A maioria das coisas que eu tenho pra falar, eu falo pra ele. Ô, Isa! A Isa entrou na live, gente. Isadora, meu amor. Semana que vem, tô chegando. Arrasou. A Isa adora, gente, que entrou aí na live agora, é que tá marcando um encontrinho de São Paulo. Ela brilha demais, gente. Segue ela lá no Insta. Ela arrasa. Não mexe no seu sotaque, gente. Amo mineirense. Pensa em ter filhos? Penso, gente. Claro que eu quero ter filhos. Eu queria dois até. Vamos comer. Depois eu e a Isa adora. Vamos sair pra comer. Depois o encontrinho. Tenho compromissos. Arrasou. Mas eu tô tentando comer fit, tá, Isa adora? Colabora com o meu shape, pelo amor de Deus. Gente, o povo tá me perguntando. Ainda está com o Breno? Claro que eu tô com o Breno, gente. Lógico. Tem duas semanas que eu encontrei com ele. É porque agora a gente tá adaptando esse novo, né? Essa nova vida nossa aqui fora de agenda de tudo. Mas a gente tá super... Porque a gente se fala toda hora. Eu tava falando com ele no WhatsApp agora. Como tá sendo a dieta? Eu já fiz e sofri muito. Bom, gente, eu também tô sofrendo pra caramba. Até meu humor tá mudando um pouquinho, né? Porque não é fácil fazer dieta. Não é fácil mesmo. Mas a gente tem que ter força de vontade, né? Quando a gente tem um objetivo, tem que ter força de vontade. É difícil mesmo. Mas, de vez em quando, assim, né? Que a gente não... Não é uma questão de saúde. Então, não é tão urgente. Mas... Eu tô tentando seguir o máximo a regra certinha na minha dieta. Fala, minha amiga falou que você tava mexendo a cabeça demais. Aí falou que você precisa... O pescoço final bate nela. Bate nela, me defende. Peraí. Qual o nome dos seus dogs? Bom, eu tenho... Aqui em casa tem três cachorrinhas. Olha minha mãe. Gente, minha mãe na live. Veio pra me zoar. Ô, Deus. Ó, aqui em casa tem três cachorrinhas. Tem a Nina e a Bela, que são duas maltês. Ó a Nina aqui, ó. Essa aqui é a Nina. E tem a Kate, que é um chuaua. Olha. Se eu vou fazer a cobertura da Copa do Mundo, gente... Por enquanto, só se for no Twitter pra vocês. Você vai mesmo pro Fortal? Vou. Vou pro Fortal. Me segura, pessoal de Fortaleza. Que eu vou pro Fortal. Oi, Leandro. Obrigada, meu bem. Obrigada. Você fica me assistindo aí, ó. Todo mundo pega no marinho de falar Uai, trem. Até o pessoal aí do Rio. Não. Nós temos que melhorar isso, gente. Mas eu vou... Já combinei com a Camila, que é fono, maravilhosa. Camila Moisés. A gente vai começar a fazer sessões semanais pra eu melhorar o meu sotaque, meu oratório, o tom da minha voz, pra eu não ficar tão rouca, etc, etc. Xenon e Loirão, beijo. Vou pra Fortaleza. Ah, pra Floripa. Uai, como que tira? Não sei. A Camila vai ter que me ajudar. A Camila vai ter que me ajudar. Ela que vai me explicar. Vamos ver. Moço. Tão de gente falando moço. Oi, Tamiris. Mais perguntas, gente? Gente. Ai, Deus. Vocês são muito feras, gente. Vocês subiram a tag, vocês ficaram online, vocês assistiram tudo. Meu Deus, o melhor fandom que eu podia ter. As pessoas todas pegando o maior mineirês. Nosso sotaque arrasou. Teteto, moço. Chegou na live, gente. Socorro. Dá até medo. Teteto, semana que vem tô chegando aí, viu? Só pra te lembrar. Só pra te lembrar. Semana que vem vou ficar uns quatro dias aí. Arrasou! Nós vamos brilhar. Não fui pra academia. Gente, eu tô dolorida até hoje do treino que eu fiz com a seleção. Vocês acreditam? Até meu braço tá um pouco em roxo. Deixa eu tentar mostrar pra você. Tá vendo essas bolinhas aí, ó? É tipo um mini... Mini hemorragias, assim. Como se fosse ficar roxo. Machucou, vi. Esse povo é forte. Meus amores. Deixa eu ver. Gente, eu não tô grávida, tá? Esse povo aí tá numa zoeira sem fim. Esse povo do Twitter sem fim. Mas eu não estou grávida, não. Não, não, não. Meu Deus. Teteto, Danilo, Jordão. Tudo no encontro no Sunset do Nopal. Misericórdia. Tô preparando meu psicológico desde agora. Pois é, gente. Eu tava treinando com as meninas super fortes. Eu lá. Toda sem noção, né? Anos luz. Que... Não joga o vôlei. Aí vou jogar logo com quem? Com a seleção brasileira. Meu braço tá todo dolorido. Meu corpo todo. Eu gosto das brincadeiras... Não, brincadeiras do Nopalzinho. Eu acompanho o Nopalzinho. Acho ele fofinho. Respondo as coisas dele. Ele... O TT tá retardado, gente. Eu já dou desconto pra ele. Ele é retardado real, oficial. Meu cabelo tá louco. Isabelle, beijo. Fez outro gol, gente? Mais perguntas? Vocês têm perguntas? Já viu sua foto da Nopalzinha? Já, já vi foto do Nopalzinho. E o cabelo pretende clarear? Por enquanto não, gente. Por enquanto eu vou manter... Meu moreno. Faço pose pra print. Mas no final eu faço. Vem pro Rio de Janeiro quando? Ai, meu Deus. Eu não sei. Tenho que olhar a agenda, gente. Gente, vocês brilham demais. E hoje vocês brilharam mais do que demais. É sério. Agora o quê? TT? Lá vem o TT, gente. Eu tenho medo do TT. Ó, fez um gol. Quem fez gol, gente? Eu não vi ainda tudo. Sabe o que vocês podiam fazer? Me marcar. O Rádio Confia. Quem é Rádio Confia aí? Me marca no link da entrevista ontem do Breno. Porque ontem eu tive um compromisso à noite. Eu fui na choperia Albanos. Aí na plataforma da choperia Albanos, né? Aí não consegui. Foi gol do Cruzeiro, gente. Eu tô perdendo. Pelo amor que vocês têm a Deus, gente. Ah, foi não? Ah, tá. Quais meninas da seleção eu já joguei? Pera aí. Eu já joguei com a Carol. Já joguei com a Suelen. Já joguei com a Robertinha. Já joguei com a Mara. Já joguei contra a Tandara. Já joguei contra a Macris. Já joguei... Não, só, acho que só. Cruzeiro tá ganhando de 2x0. Arrasou, porque eu desci. Não tô assistindo o jogo. Foi Cruzeiro sim. Resolve, gente. Se eu vou fazer teste pra ser atriz, não. Não vou, não. Gente, a Jaqueline é maravilhosa. É uma fofa. Eu amei conhecer ela. Deixa eu ver o T-T-T aqui. Vou embora. Eu só vim pra pedir pra falar pro Beno diminuir as onomatopeias. Ô, meu Deus. Pode deixar que eu falo com ele. T-T, tu beijou. Ah, vocês estão atrasados. A Jaqueline é uma linda. Eu até ganhei a camisa dela da seleção. Ela agora tá jogando de líbero. Desejo toda sorte do mundo pra ela. É um desafio ela já começar como líbero jogando pela seleção, né? Então, é uma responsa mesmo. Mas a Jaqueline dispensa apresentações, né, gente? Ela é super campeã. Sempre representou bem o país e tudo. Então, não precisa nem falar nada. Camila, meu amor, tava falando de você aqui agora. Agora. Tô falando que a gente vai começar nosso fórum, que você vai me ajudar a melhorar várias coisas. E nós vamos mostrar pra galera aqui um pouquinho. Pra eles acompanharem também. Se eu gostava da Sheila, sim. A Sheila é outro ícone do vôlei, né? Ela é maravilhosa. Mineira. Jogou também no Mackenzie, que foi o clube que eu formei. Não entendo se ia colocar a Jaqueline só nesse pós. Sabe o que que é? Porque a Suelen é uma excelente líbero, né, gente? A Suelen, ela já tá aí também há muito tempo. Já jogou várias vezes seleção. Tem experiência como líbero. Ele deve estar introduzindo a Jaqueline aos poucos. Pra ela ir familiarizando com a posição, né? Até pra preservar a atleta, pra ela ir acostumando e tal. Mas ela é fera. Isso aí ela vai tirar de letra. Mais perguntinhas? Sussu é maravilhosa. Suelen é minha amiga. Eu amo ela. Cadê o Breno? O Breno tá em Goiânia, meus amores. Falei com ele agorinha no WhatsApp. A gente tá alinhando viagens. Vou pra Goiânia. Várias coisas. Ela entrou como líbero. A Jaqueline entrou como líbero no finalzinho. Paula, você curte São João? Eu adoro São João. Adoro. Tô doida pra participar de vários. Agora em junho, né? Deve ter muitos. Eu espero poder ir em vários. Porque eu amo. A novidade do Leandras é... Por enquanto ainda não pode falar, não. E o vestido do Arraia? Então, gente. Eu vou ter que mandar fazer o vestido do Arraia. Eu quero fazer uma coisa bem minha cara. Não sei onde eu vou fazer ainda. Não tenho ideia. Mas eu vou mandar fazer. Aí eu pedi dicas lá no Twitter. E... Aí vocês estão me passando algumas dicas das coisas que vocês querem que eu coloque no vestido. Vou ver um parceiro bem legal pra fazer o vestido. Pra mim. Fazer um vestido bonito. O que vocês estão rindo aí, hein? Tô lendo as mensagens aqui. Galera de BH. Que eu amo a minha cidade. Amo o povo daqui. Amo os mineiros. Beijo pra nós. Deixa eu ver. Perguntinhas. 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 Ah, vocês estão me perguntando. Ajuda o Breno com o look. Ajuda, gente. Eu vou encontrar com ele. Aí eu dou dicas pra ele. Vamos ver o que ele vai estar pensando do look. Gente, Bregu é bem feliz mesmo, gente. A gente é São João. Então, a gente pode ousar no look, nas cores. Mas vestido de noivo eu queria branco, né? Branco é mais legal. Galera da cidade de Boquim. Beijo. Gente, como que eu vou falar se eu gosto mais da Vivian e da Fernanda? As duas são umas fofas. Uns amores. Vocês não têm noção, não. Eu tive o maior prazer de conhecê-los pessoalmente. Muito fofas. Se eu ainda falo com a Gleice, a gente fala pouco, né, gente? Tá todo mundo na correria. Mas o pouquinho que dá, eu falo com elas. E, na verdade, eu tô custando a falar com todo mundo. Não é só com ela, com o pessoal, não. Todo mundo, cada um tá na correria. Principalmente agora no início. Tá difícil. Qual é o seu candidato pra presidente da República? Ah, nem sei isso ainda. Preguiça desse povo. Duas amorinhas. Arrasou. Branco cheio de cotaça. O que que é isso? E o Breno, a mesma coisa. Paula, você brilha. Hoje não postou nada. Não postei nada onde? Enchi o Twitter de coisa. Hoje o meu dia foi bem corrido. Postei o que deu pra postar aqui. Fiz entrevista. Tentei acompanhar o video show. É difícil, viu, gente? Não é fácil, não. Tô tentando interagir mais com vocês nas redes sociais. Então, ou eu posto, ou interajo, ou eu trabalho, ou eu falo com o povo pessoalmente. Ou eu corro. É difícil fazer tudo. Você conversa com algum ex-participante no WhatsApp? Converso pouco. É o que eu falei. Eu tenho o telefone de todo mundo aqui. Todo mundo não. De quase todo mundo, né? Mas eu converso pouco. Paula, antes de você entrar no BBB, você não mexia nas redes sociais. Só agora que a rotina tá... Peraí, peraí. Paula, deixa eu tentar ler. Peraí, gente. Antes de entrar no BBB, você não mexia em redes sociais? Ou só agora que a rotina tá... Gente, é o seguinte. Eu já... Eu mexia nas redes sociais. Eu tinha... Não, na verdade, eu não tinha Twitter. Eu tinha só Instagram e meu Facebook tava abandonado. Deixa eu ver se acender aqui. Fica melhor. E meu Facebook tava abandonado. Então, quando... Eu não... Mexia tanto. Eu mexia normal. Eu via as coisas, curtia. Mas eu não ficava postando coisas, muitas coisas da minha vida, nem nada assim. Aí, agora que eu saí do programa, Tem... Vocês não tem noção. O direct, não. Direct, mensagem. DM no Twitter. No Twitter eu não consigo nem ver DM. Aí, as marcações, as coisas que vocês me marcam, as hashtags. É tanta coisa, tanta coisa, que eu não consigo responder tudo. Mas não mesmo. E eu tento eu mesma responder. Porque eu sei que existe a agência que faz isso. Eu sei que tem vários... Como é que fala? Ah, tem várias coisas que dá pra responder mais. Mas eu gosto mais de responder eu mesma. Pra ser uma coisa mais pessoal, sabe? Então, eu tô com dificuldade. É muita coisa. É o que eu falei, ó. Por exemplo, se eu tô conversando com alguém, eu não gosto de ficar pegando o celular e ficar me filmando. Eu tô num jantar. Ficar pegando o celular e ficar me filmando, entendeu? Então, assim, aí eu tenho o Instagram. Chega não sei quantos directs por minuto no meu Instagram. Tenho os comentários. Tenho que fazer postagem. Tenho o Twitter. Eu tenho que interagir com vocês. Aí, tenho o meu trabalho. Tenho a academia. Tenho a minha família. Tenho tudo aqui por fora. Entendeu? Então, eu tô com um pouquinho de dificuldade mesmo. Então, eu peço que vocês tenham paciência. Porque não é fácil. Você seduz todo mundo. Fada sedutora. Beijo. Porque pra seduzir, não tem hora nem lugar, babies. Hum. O que mais? Mas eu tô trabalhando pra melhorar, gente. Depois, eu tenho que conseguir listar as prioridades. Peraí. Você tá lendo uma frase por dia das caixinhas? Não, eu li umas três. Uma só é pouquinho. Se eu tenho ciúmes do Breno... Gente, eu tenho ciúmes. Um pouco de ciúmes, sim. Tenho. É lógico que eu tenho. Tô tentando ler tudo aqui que vocês estão postando. Mas eu tô tentando estar o mais perto de vocês possível. Mais perto. Porque é muita coisa. Ah, o Cruzeiro brilhou e eu deixei de assistir pra vir fazer live com vocês. Vocês arrasaram. Cruzeiro ganhou. Ainda não fui na minha empresa, vocês acreditam, gente? Só encontrei com o meu sócio. Com o meu sócio eu encontrei. Mas não foi na empresa ainda. Tem que ir, meu Deus do céu. Alguém me perguntou se eu faço Botox. Faço sim, gente. Já tem um tempinho que eu faço Botox. Tá vendo isso aqui, ó? Eu tenho a pele muito seca. E a pele seca tem tendência a marcar mais fácil. Então eu faço Botox preventivo. Pra não marcar minha testa aqui, ó. Eu faço é aqui. Paulinho, cadê o Breno? O Breno tá lá em Goiânia, gente. Ai, que legal. É muito legal isso. O dia que eu for na minha empresa, eu mostrar. Vou mostrar a minha empresa pra vocês. Acho que vocês vão curtir. Vou fazer live. Peraí. Posta mais stories. Porque todos que acompanham vêm de uma vez só. Ok. Peraí. Assim que o Breno vier, eu vou levar ele lá na minha empresa. Eu que sou do Pará. Peguei seu sotaque tudinho. Arrasou. Vamos ver. Beijos. Beijos. Beijos para o pessoal da Argentina, ó. Beijo. Ai, que tudo, gente. Arrasou. Quando tiver um tempinho, faz um tour. Combinado. Quando eu for lá, eu faço. Ah, no meu quarto? Misericórdia. Meu quarto é o caos. É um bagunça. Uma bagunça. Meu sócio, Charles, arrasa demais. Ele cuida lá sozinho. Super competente. Mara. Deve estar passando a peitadinha. Depois vou lá falar com ele. O Breno falou a mesma coisa. Quando você for para a Goiânia, ele vai levar ele ao escritório dele. Arrasou. Você viu o quarto do Breno no history? Ele está lá com tudo arrumadinho, assim, os porta-retratos, tudo lá. Arrasou. Ele é muito fofo. Perguntas. Você tem altar também? Ai, eu estou organizando tudo lá no meu quarto, gente. Nossa, está uma loucura. Minha mãe está me ajudando. Assim que eu arrumar tudo, eu estou até querendo reformar meu quarto. Nossa, eu dei até uma ideia para minha mãe e ela gostou. Porque eu tinha pensado em pegar as cartinhas que eu recebo de vocês e fazer um papel de parede, colocar tudo assim no fundo da... Na parede de trás, assim, onde fica minha cama. Aí minha mãe me deu uma ideia mais legal. Em colocar em quadros, porque aí não empoera, não estraga. E aí eu faço a parede toda de quadros. Eu achei o máximo. Pois é, o Breno podia... Boa, gente. Vou falar para ele projetar um quarto para mim. Arrasou. Pois é, vou falar isso para ele. Qual o tamanho das suas roupas? Peraí. Calça hoje está 38, né? Porque eu dei uma engordadinha no programa. Minha blusa é P. Vestido também é P. Sutiã 42. Calcinha P. Sapato 37, todos fechados e abertos. O que mais? Acho que é isso, né? Deixa eu ver. Estão me dando alguma dica aqui, meu Deus. Arrasou. Falaram que fizeram isso. Alguém aqui falou que fez... Que colocou num quadro a carta e durou. Arrasou! Vocês compraram doce aí, né? Em Porto Alegre tem meu doce. Mais perguntas. Jaqueta, qual o tamanho? Mas normalmente é P. Não sei, não. Os doces da fazenda vêm para Manaus. Estou feliz demais. Arrasou! Se eu já emagreci, gente... Eu desenchei, né? Porque só tem uma semana que eu estou de dieta. Acho que nenhuma. Uma semana no máximo. É, minhas calças normalmente é 36. Mas como eu estou mais cheinha... Só que a intenção é emagrecer, né? Então, volta a ser 36. Se em São Paulo tem meu doce... Tem, gente. Tem sim. Em São Paulo tem meu doce. Se eu tenho contato com a Jéssica... Claro! Eu falo com a Jéssica direto. Direto não. Ela falou um pouco. Queria falar mais. Eu não estou mais gérima, não, gente. Eu estou com um corpo bom, assim, né? Mas eu gosto de ser um pouquinho mais magrinha. Se eu já fui gorda... Não. Eu já... Eu fui uma criança bem cheinha. Vocês querem que eu mostre fotos de quando eu era criança, gente? Vou mostrar para vocês. Vocês vão rir demais. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Vou pegar aqui em casa. Que eu sou velha, né, gente? Então, as fotos... É... Tudo em Albim. Mas tem umas separadas aqui. Quer ver? Eu deixei separada. Espera aí. Quanto eu peso... Ai, Deus. Eu peso 58 quilos. Mas acho que eu estou pesando 59. É uma coisa assim. Espera aí que eu estou pegando as fotos aqui, gente. Vocês rirem. Não. Eu não estou lendo o livro antes de dormir. Eu estou lendo as cartinhas que vocês me mandam. Quer ver? Não. Foi a porta do armário que bateu. Espera aí. Vou mostrar para vocês umas bem engraçadas. Quer ver? Como eu vou ter... Qual que é a minha altura? 1,67m. Minha mãe era linda. Minha mãe é boba. Ela é linda ainda. E ela é linda desde sempre. Calma que eu estou escolhendo umas... Espera aí. 1,67m, 59 quilos. Mas eu gosto de pesar 56, 55. É o peso que eu gosto. Mas eu sei que eu não estou acima do peso. Eu fiz vários exames e tudo. Eu vi que está tudo ok. Então, não é uma questão de saúde. É só por estética mesmo. Eu amei Goiânia. Amei. Goiânia é muito fofo, gente. O pessoal é bem parecido com o daqui de Minas. Espera aí que eu estou selecionando as fotos aqui para mostrar para vocês. Deu um tanto, vocês vão rir. Eu, igual a menininho. Vou expor você, mãe. Você vai ver, quer ver? Não, essa aqui está bonitinha. Ó. Eu, bem fofinha. Isso aqui é na casa do meu avô. Eu morei lá com a minha mãe até os 5 anos. Espera. Deixa eu achar uma da minha mãe me segurando. Espera aí. Ô, gente. Olha a cara da... Arrasou. Eu e minha prima. Olha essa foto aqui. Essa é minha prima, Camila. Ô, gente. As fotos minhas pequenas. Isso aqui foi minha formaturinha. Nem sei o que é isso. Me fala aí, mãe. O que é isso? Para vocês virem. Ai, Deus. É cada foto que tem aqui. Espera aí. Deixa eu achar outra. Espera aí. Minha mãe, gente. Ela é muito engraçada. É cada coisa que ela arrumava comigo. Vocês vão ver. Espera aí. Uai, cadê minhas fotos pequenas, gente? Eu tinha separado um tanto. É engraçado, não é? É muito engraçado. Entendeu? Eu de festa junina, mas acho que tem uma outra mais bonitinha. Deixa eu ver. Aqui eu estou bem fofinha. Espera aí. Deixa eu tentar mostrar. Ah, eu vou mostrar o contrário. Vou fazer assim. Ah, mas não vai adiantar. Ó. Fala sério, moço. Espera aí. Deixa eu ver outra aqui. Espera aí. Espera aí. Não estou achando nenhuma da minha mãe aqui. A mãe está dando sorte. Porque esse aqui não são os albinhos, não. Esse aqui são umas que estão soltas. Espera aí. Tem dois looks diferentes. Olha eu na escolinha. Olha eu. Olha de uniformezinho. Olha. 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 Está. Ai. Está dando. Está embaçado. Eu estou no iPhone. Não me mata. Isso aí é na outra casa que eu morava. Bem fofinha. Eu estou separando os looks aqui de... Ai, gente. Ai, gente. Ai, Deus. Tem duas de festa junina aqui que eu já vou mostrar para vocês. Ó. Eu bem meiga. Arrasei. Bem meiga. Espera aí. Estou tentando achar uma da minha mãe aqui. Nossa. Nessa época que eu era gordinha, ó. Minha mãe até saiu da live, arrasou. Quer ver, ó. Espera aí. Ai, minhas priminhas tudo aqui, ó. Lu de Camila. Lu de Camila. Esse é meu aniversário. Olha o estilo. E o meu pai. Ai, está tudo embaçado. Não estou conseguindo. Vou mostrar aí. Tem umas fotos que nem eu. Ah! Tem uma foto da minha mãe aqui, gente. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Minha mãe está querendo ver até onde vai a minha coragem. Essa aqui sou eu, ó. Que fofinha. As minhas roupinhas. As roupinhas que minha mãe colocava em mim, gente. Minha mãe não vai sair da live, não. Ela quer ver o que eu vou mostrar aqui, gente. Vocês acham que ela vai sair? É nunca. Ô, gente. Sabe o Leandro? Vou te mostrar ele aqui, ó. Vocês conhecem o Leandro Amorim, meu primo, né? Os fãs todos conhecem. Ó. Nessa foto aqui. Ai, meu Deus. Não está embaçado. O Leandro é esse aqui, ó. Ah! Está embaçado. A foto com a minha mãe. Ah! Essa aqui também está. Olha eu. Deixa eu virar. Por que que não quer? Minha mãe vai me matar, gente. Eu nem vou mostrar, não. Olha eu. Ih! Ah, Deus! Morta, morta. Eu de palhaça. Agora, olha eu aqui na festa junina. Hum! 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 Que parzinha é esse, gente? Que parzinha é esse? Olha eu de novo em outra festa junina. Hum! É! Arrasei! Deixa eu ver se eu consigo mostrar o Leandro. Agora, desse jeito. Olha o Leandro aqui, ó. Olha ele. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Deixa eu virar. É tanta foto que vocês não têm nem ideia. Espera aí. Essa de palhaça está ótima. Olha meu cabelo nessa aqui. Eu vou deixar aqui para vocês verem, gente. Ai, meu Deus do céu. Tem que rir. Ó essa aqui. Ó outra minha aqui, ó, de quadrilha. Inspiração. Ai, toda fofinha. Olha minha mãe o que é que fazia comigo no aniversário. Olha o look. Amarrava os balões na minha cabeça, gente. Ai, meu Deus. Oh, Deus. Olha aqui, ó. Essa aqui sou eu, tá? Parece um menininho, mas sou eu. Sou eu. Ai, gente, eu era fofinha. Ó, esse aqui também sou eu, ó. Parece um menininho, mas sou eu. E esse Black Power? Aí, ó, meu cabelo é assim, gente. Ai, tão fofinho. Aqui tem um pouquinho da minha mãe, ó. Eu morta aqui. Ai, gente, é muito engraçado ver foto antiga. Pelo amor de Deus. Ai, Senhor, só rindo. É quando eu falo que eu sou um menininho, que eu era pivete, ninguém acredita? É... Ah! Peraí. Vou pegar. Peraí, peraí. Vou mostrar pra vocês. Peraí. Peraí. Pão. Ai, gente, a luz não acendeu, não. E... A luz até acendeu, não. Isso é coisa da minha mãe, tá vendo? Isso é praga da minha mãe. A luz acendeu agora. Agora só tá piscando. Mesmo assim, eu vou pegar o água no escuro. Só porque minha mãe jogou praga. Ai. Eu não consegui pegar, mas eu vou pegar no escuro. Peguei. Mãe. Peguei, moço. Peraí. Ai. Até cansei. Peraí. Deixa eu pôr. Nossa senhora, o salado é cair. Qual foto? Que não é pra eu mostrar pro Breno. Minha foto de Black Power? Ih, eu adoro. Nem li. Acha a coisa mais fofa. Quer ver? Agora eu vou mostrar pra vocês. Isso, quando for aniversário, gente, colem balões na cabeça, igual a minha mãe fazia comigo. Minha mãe, querida, tão fofa, me faz passar cada vergonha. Mas a gente era assim, gente. Tenho maior orgulho. A gente dá risada, mas eu tenho maior orgulho. Quer ver? Minha mãe vai me matar? Peraí. Peraí. Olha ela! Peraí. Ó, mamis poderosa, linda. Olha ela! Peraí, até a pouco aparece eu. Calma, mãe, calma. Até a pouco minha mãe desce a escada, voada pelo corrimão e me mata. Olha o vestido da minha mãe, que lindo. linda. Agora eu vou mostrar eu, gente. Vou mostrar... Ó, meu pai, gente. Vou mostrar meu pai com a minha avó primeiro. Ó. Peraí que eu tô aparecendo. Eu quero aparecer, não. Olha ele aí, gente. Todo fino. Mil anos antes de Cristo. Agora, peraí que eu quero achar eu. Peraí, deixa eu virar minha cara por enquanto. Ah! Ó eu aqui. Eu fui... Gente, pra quem não sabe, eu nasci, meus pais namoravam. Aí, quando eu fiz... Entre quatro e cinco anos, eles casaram. Acho que eu tinha cinco, não sei. E eu fui dama de honra. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu de daminha. Olha aí, daminha. Morta de cansaço. Levei as alianças. Tô aqui, ó. Morta, deitada, sentada no chão. Tirei o sapato. Viu? Deixa eu ver se tem mais. Peraí, deixa eu virar. Olha eu na televisão. Televisão desligada. Opa, close na minha cara. Olha que romance. Dia dos namorados chegando. Olha eles. Arrasando. Deixa eu virar pra minha cara. Aqui, ó. Eu de daminha. Vou mostrar pra vocês. Ó, essa foto aqui. Eu aqui, parecendo uma boneca de cera. Meu pai, minha mãe. E essa é minha prima, Ludi. Irmã do Leandro. Ai, que fofinha a Ludi, gente. Olha que lindezas. Essa foto é linda. Eu amo essa foto. Ai, Nando. Essa foto é linda. Fiquei com saudade da Ludi. Eu fui pro Rio e encontrei a Ludi lá. Pera aí. Deixa eu virar aqui. Ah, agora não tem mais. Mostrei umas da minha mãe, viu? Minha mãe era gata desde sempre. Arrasou. Viu? Viu? Ai, mas as minhas fotos são engraçadas demais, gente. As minhas fotos pequenas. É de rir. É de rir demais. Minha mãe não tem noção das coisas, não, moço. Olha essa daqui. Olha as fotos. Eu era tipo um menininho. Só que vestido de menina. Adoro. É muita fofura, né, gente? Ai, a gente se diverte. Tenho o maior orgulho do meu passado, das minhas fotos. Posta a foto com o balão na cabeça. Cadê ela? Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tá entre uma das minhas favoritas. Eu tô até focinha. Mas, né, o look não tá ornando. Ai, ela que... Quer ver? Ai, gente. Não tem cabimento. Olha esse look. Peraí, tem pior. Deixa eu ver se tem pior. Também adoro essa. Essa aqui eu adoro. Essa aqui, ó. As coisas que meu pai e minha mãe faziam passar, gente. Ai, Deus. Ficou férrima. Ai, é muito bom esse treino, né, gente? Ai, é bom demais. Essas coisas eu gosto. Tão fofinha. Olha o Dançane. Vou mostrar vocês o Dançane. Toda fofinha. Ó. Ó, que meiga. Festa Junina chegando. Arrasando, hein? Gente, é bom, né? Ai, eu tenho maior orgulho. Dessas. Ó, o Leandro aqui, gente. Iiii. Deixa eu mostrar o Leandro aqui pra vocês. Foi no dia da festa do balão. Deixa eu mostrar pra vocês. Quer ver? Ah. Olha ele. Leandro, olha você aí, querido. Arrasou. Olha eu aqui. Essa aqui. Essa aqui sou eu. Essa aqui é a Tia Cris. Essa é a Camila. Essa aqui é a Ludi. Laércio. Tem alguém aqui, gente? Na mocada ali atrás. Não sei quem que é. Ui. Leandro. Leonardo. E essa outra doidinha ali também. Não sei quem que é. Ai, Deus. É muito engraçado. Ó, peraí. Deixa eu virar pra mim aqui. Né? Leandro. Tô expondo. Vocês ficam me expondo toda hora? Também tô descontando aqui. Mas é bom. A gente era engraçado, gente. A gente era feliz demais. Meu Deus do céu. Feça, linda. Chegou na live. Ai, gente. É engraçado. Mas todo mundo é assim. Todo mundo era ridículo quando era novo. Mas a gente era muito feliz, né? Ah. Tem foto bonitinha também, né? Só foto ridícula. Tem foto assim, ó. Aí, ó. Aqui, bem fofinha. Vocês querem a foto do Black, né? Peraí, gente. Vou postar pra vocês verem. Ai, tão lindinha aquela foto. Foi na casa do meu avô e da minha avó. Vou achar pra vocês. É que eu tinha acabado de acordar, né, gente? Dá um desconto. A bichinha, o cabelo tava lá, ó. Sem respeitar a lei da gravidade. Peraí. Depois eu vou mostrar essas fotos pro Breno. Essas fotos são legais. Quer ver, ó. Essa foto aqui. Peraí. Essa aqui que vocês gostaram, ó. Ó. Pijaminha. Essa é na casa do vovô Carmelo. Adoro essa foto. Acho uma fofura. Ai, gente. É muito engraçado, né? Ó, gente. Ó, gente. As minhas rasguei tudo. Eu não. Eu fico vendo aqui. Eu me divirto. É muito engraçado. De vez em quando eu pego aqui pra ver. Vocês riem, né? Eu também rio. Ai, eu acho muito fofo. É bom. Época boa. Muito bom. É bom pra gente ver a evolução da gente também. Muito legal. Ô, gente. Vocês são bem. Se eu vou amarrar fogo de artifício na cabeça da Nopalzinho. Não vou, não. Essas ideias, minha mãe que tinha. É, quando a gente acorda, eu tava de pijaminha. Meu cabelo era daquele jeito. Vai fazer o quê? É tão fofinha. A da quadrilha também tá fofinha, né? Já fui de Black Power. Tem dos 15 anos? Misericóima, gente. Eu não sei cadê a minha dos 15 anos. Tentei, mas é triste. Da Lulu. Acho que só tem uma da Lulu aqui nesse bolo. Mas tem tanta foto da Luísa. Mas tanta. Mas deixa eu ver nesse bolo aqui. Pera aí. Que eu peguei as outras que estavam soltas. Porque tem 50 mil albins. Eu falei com vocês, né? A da Luísa eu vi uma aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho. Ô, gente. Olha que legal. Ó. Eu e Papi. Bem paiafinha. Não, as fotos... A Luísa ama as fotos... Pera aí, deixa eu virar. A Luísa ama as fotos dela pequenas, gente. Ela não gosta das de agora. As de pequena ela ama. Quer ver, ó? Deixa eu achar. Aqui tinha uma. Vocês podem pintar, gente. Vocês acham que eu tenho vergonha? Eu não tenho vergonha, não. Eu acho bonitinha até. Deixa eu ver, ó. Ô, dó. Tinha uma da Luísa aqui. Com certeza alguém printou e eu vou deixar a live salva pra vocês. Ah, já tá acabando o tempo. Nossa, eu fiquei tanto tempo assim com vocês conversando, gente. Então, eu vou me despedir. Todo mundo gostou da foto com os balões na cabeça, né? Eu vou postar ela no Twitter agora, então. Já que vocês gostaram. Pra vocês rirem muito. E comemoração. Pam, pam, pam. Meus amores, muito obrigada por estar comigo agora. Eu vou entrar lá no Twitter. Vamos conversar mais um pouquinho. Foi bom que vocês riram. Mas eu vou pôr no Twitter a foto. Vou tirar uma foto da foto e pôr lá. É muito engraçado. Eu sei que é engraçado. Mas eu tenho maior orgulho. Ah, a gente tem que ter orgulho da vida da gente, né? Foi muito bom. Tudo foi muito bom. Então, beijo, beijo, beijo. Boa noite pra vocês. Eu vou lá pro Twitter. Quem tiver aqui, corre pro Twitter que eu vou lá conversar mais um pouquinho com vocês. Coloca a hashtag PaulinhaResponde quando tiver perguntas que eu vou interagindo, tá bom? Ó, beijo.